E fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Christian, de Deku Palmas Virgente de Roblox A gente tá aqui jogando de modo green, mudou, mesmo assim, eu peguei alguma coisa aqui, skins, vamos ver Mudou assim, tal, 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 aí eu vi essa green aqui, muito cabelo azul, sangue na boca, sei lá, pele mais pálida Vamos ver aqui, né, play, 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 shopping, sei lá o que é isso Ela ia, gente, olha lá o que eu tava falando, ó Baixa aqui Essa aqui, ó Ela ia, gente Tá muito mais, não sei Não Ah, eu vou aceitar Eu tô morrendo Gente, eu não sei o que tá acontecendo com alguém, mas mudou Mudou totalmente Ah, vou morrer Ah, vou morrer Ah, ela decidiu quem é ceguinho Seguinho, se quem, se quem, se quem, se quem Eu, 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 eu a gente lembrando desgostei no meu vídeo se vocês gostam e também não se esqueça de se inscrever e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo legal como esse, me sigam nas minhas notificações e no meu instagram, e também sigam, matem a Gwen, socorro, meu deus, a velha assassina, gente socorro não dá mais e aí 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 eu morri e aí e aí Aqui tá. Faltam ele de estúdios. Mano, gente, vai logo. Tô vendo, tô vendo. Olha a machada que ela tá na mão. Fala o que é que ela mudou, gente. Ela fica com machada agora. Olha a boca dela de sangue. O cabelo dela azul. A pele não parede ainda. Ainda mais afiada. Ficou muito mais diferente. Muito mais duro. É. Eu sei que tá acontecendo. Mas eu sei. Dois. Porto. Gente, eu acho que eu vou parar esse vídeo. Vai lá. Jogue. Eu acho que eu gostei. e vocês gostam dos gostinhos. Então, falows e felizes.